Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando o vídeo aqui no canal Verdão Campeão, aonde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Palmeiras na Arena Condá às 17 horas. Vamos torcer e vamos apoiar para que o nosso Verdão possa fazer aí uma boa partida e conquistar os três pontinhos que é muito importante, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, no começo desse vídeo eu vou colocar aqui na tela alguns comentários de alguns torcedores que estão falando algumas coisas comigo aí, pelo fato de eu acreditar que o Palmeiras pode passar pelo Atlético Mineiro. Vamos para o primeiro, o primeiro é o torcedor aí, o Wilson, ele fala o seguinte, Jean, não se iluda e não iluda os demais nós torcedores, precisamos ter mais senso crítico. O elenco do Palmeiras é feito de jogadores meia boca, não temos jogadores decisivos, enquanto o Flamengo e Atlético Mineiro tem vários. Estou muito preocupado se vai ficar entre os quatro primeiros. Jean, que mais precisa para provar que não temos time para competir com este dois? Perdemos para todos os primeiros colocados. Primeiramente aí um abraço aí para o torcedor aí, o Wilson, tamo junto e é nóis, mas vamos lá. Eu não estou iludindo ninguém aqui, eu estou falando a minha opinião, eu estou passando para vocês o meu lado de torcedor. Eu sempre vou acreditar no meu Palmeiras, independente se o Palmeiras tem um time inferior ao Flamengo e o Atlético Mineiro, mas é Palmeiras, eu vou acreditar, vocês queriam que eu viesse aqui e falasse, torcedor não assiste o jogo não, Palmeiras vai perder, jamais eu vou fazer isso. O futebol é 11 contra 11, na Libertadores da América é jogo de mata-mata, onde tudo pode acontecer, onde nem sempre o melhor vence. Se fosse assim, time pequeno não ganhava título, e a gente já viu aí vários times pequenos aí ganhar Copa do Brasil, chegar em final de Libertadores como São Caetano. Se fosse assim, não existiria zebra no futebol. Sempre o time que tem o melhor time iria vencer, e no futebol sabemos que não é assim. Eu não estou iludindo ninguém, eu estou simplesmente dando aqui a minha opinião e passando confiança para o nosso Palmeiras. Se você não acredita, é direito seu não acreditar. Mas eu, Jean, aqui do canal Verdão Campeão, sempre vou passar confiança, sempre vou acreditar. Mesmo sabendo que o Palmeiras não tem esses jogadores todos aí, como você falou. Eu concordo plenamente que tem muitos jogadores meia boca, que Flamengo e Palmeiras têm grandes jogadores decisivos aí. Mas futebol, meu amigo, tudo pode acontecer. Futebol é uma caixinha de surpresa. Vamos para o segundo comentário aqui, é o Jairo Aparecido. Olha o que ele fala aí comigo. Alô, Jean, você é um fanático doente. Cara, na hora que tomar o tombo do Atlético Mineiro, não vai chorar não, viu? Eu particularmente não acredito que o Palmeiras passa para a final. Vamos lá, tem outro comentário do Jairo Aparecido. Jean, para de enganar o torcedor, você é doente. Fala que vai passar pelo Atlético. Ah, para, né? Depois vai fazer live chorando. Não, viu? Estou avisando já. Meu amigo Jairo Aparecido, eu sou sim um fanático, um doente pela sociedade esportiva. E não tenho vergonha nenhuma de ser um fanático doente pelo Palmeiras. E vou morrer assim. Sempre vou ser assim, fanático, doente pelo Palmeiras. E tenho um orgulho. É direito seu. Se você não acredita, meu amigo, é problema seu, meu amigo. Mas eu acredito. E vou acreditar sempre no meu Palmeiras. Seja qualquer adversário do Palmeiras. Poderia ser hoje Palmeiras e Real Madrid. Palmeiras e PSG. Palmeiras e Bayern. Eu sempre vou acreditar. Não estou enganando ninguém aqui. Não estou enganando ninguém aqui. Eu estou dando a minha opinião. Passando o meu lado torcedor para os torcedores inscritos aqui no canal Verdão Campeão. É direito de qualquer um achar que o Palmeiras não pode passar. Mas, meu amigo, eu já vi tanta coisa acontecer no futebol. Que acredito muito que pode acontecer de o Palmeiras passar para a final e ganhar essa Libertadores. Não estou enganando ninguém. Se você acha que eu estou enganando aqui os torcedores. Coloca aí a opinião de vocês, meus amigos palmeirense. Então, vamos agora para algumas informações do nosso Palmeiras. Informação muito importante, torcedor palmeirense. Palmeiras dá bronca em Luiz Adriano e questiona queda de rendimento. A avaliação é que, além dos problemas físicos, o jogador relaxou além do normal após a temporada passada. A informação aí vem do Danilo Lavieri, do UOL Esporte. Que o Palmeiras deu uma bronca no Luiz Adriano e questionou aí a queda de rendimento. A bronca é válida, mas demoraram demais para dar essa bronca no Luiz Adriano. Porque já faz tempo que ele caiu de rendimento. Essa bronca aí poderia ter sido há dois meses atrás. Agora, estamos prestes a jogar uma semifinal de Libertadores muito importante. O maior jogo da temporada para o Palmeiras. Véspera de uma decisão. Vem dar uma bronca agora? Perceberam agora a diretoria do Palmeiras que o Luiz Adriano caiu de rendimento agora? É brincadeira como essa diretoria do Palmeiras é amadora, torcedor palmeirense. Vamos lá para mais informações. Palmeiras e Brama anunciam aí a renovação do patrocínio, pelo menos nos próximos dois anos. Para celebrar a renovação da parceria, Brama e Palmeiras promoveram uma ação especial com o ex-goleiro Marcos. E torcedores apaixonados pelo clube que irá ao ar no próximo sábado. Então, a parceria aí Palmeiras e Brama está firme e forte aí por mais dois anos. Galera palmeirense, hoje surgiu uma notícia aí. Alguns canais postaram essa notícia aqui. O Palmeiras prepara uma proposta para ter Daniel Alves. O clube pretende conversar com o atleta antes de formalizar, pois o clube pretende utilizar o jogador na lateral. Entende que isso encaixa nos modelos de formação utilizado por Abel Ferreira. E aí, meus amigos palmeirense? E aí, Daniel Alves no Verdão, como eu já falei em alguns vídeos anteriores. Será que é uma boa para a lateral direita do nosso Palmeiras? Eu só posso dizer o seguinte, que o Daniel Alves é muito melhor do que o Marco Rocha. Disso, eu tenho certeza, torcedor palmeirense. Vamos lá para mais informações. Barulho interno no Palmeiras aumentou muito nos últimos dias. E caso não passe pelo Atlético Mineiro na Libertadores e continue mal no Brasileirão, mudanças drásticas podem ocorrer ainda em 2021. É, meus amigos palmeirense, a pressão está aumentando aí nos bastidores do nosso Verdão. Se for eliminado na Libertadores e o Palmeiras for mal no campeonato brasileiro, o Palmeiras já pode começar aí a dispensar vários jogadores ainda nessa temporada torcedor palmeirense. Vamos lá, amanhã tem Palmeiras, Chapecoense e Palmeiras. E vamos para a notícia aí e uma provável escalação para o jogo de amanhã. Escalação. Além de Zé Rafael, Palmeiras deve ter outro desfalque contra a Chapecoense. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira, visando a partida diante da Chapecoense neste sábado na Arena Condá. E mais uma vez o volante Danilo não treinou com os demais jogadores do elenco do Palmeiras. A cria da academia até foi ao gramado, mas fez trabalho individual, sendo acompanhado por membros do Núcleo de Saúde e Performance. Danilo vem se recuperando de uma pancada sofrida no tornozelo esquerdo ainda na última partida contra o Flamengo, tendo a primeira partida diante do Atlético Mineiro na próxima terça-feira. Pela semifinal da Libertadores, o volante deve ser preservado e seguir em recuperação na academia de futebol. Dessa forma, Abel Ferreira deve iniciar com uma escalação diferente diante da Chapecoense. Uma vez que não terá Zé Rafael à disposição expulso na última partida, com isso o retorno de Patrick de Paula está garantido. Mas resta ao treinador português escolher o meia para atuar ao lado do camisa 5. Para a posição, ainda há outras quatro opções. Felipe Melo, Gabriel Menino, Danilo Barbosa, que não atua pelo Palmeiras há mais de um mês, e Matheus Fernandes, que foi contratado em julho e ainda não fez sua reestreia pelo Palmeiras. A provável escalação que Palmeiras pode entrar amanhã contra a Chapecoense poderá ser essa. O Everton, Marco Rocha, Luan e Gustavo Gomes, Joaquim Piqueires, Felipe Melo ou Gabriel Menino, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Rony ou Luiz Adriano. Repetindo para o torcedor palmeirense. O Everton, Marco Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Joaquim Piqueires, Felipe Melo ou Gabriel Menino, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Rony ou Luiz Adriano. Torcedor palmeirense. Se você mudaria alguma coisa aí, coloque a sua opinião. E também se você aí pouparia algum jogador, porque na terça-feira tem o jogo da vida do Palmeiras no Allianz Parque. É muito importante vencer amanhã, mas sabemos que o foco total do Palmeiras é na terça-feira. Porque terça-feira aí, essa semifinal aí, já decide muito aí a temporada de 2021 do nosso Palmeiras. Se o Palmeiras, Deus do Livre aí, for eliminado, praticamente acaba o ano do Palmeiras. Só se o Palmeiras embalar aí muitas vitórias aí no Campeonato Brasileiro e chegar perto do Atlético Mineiro. Aí dá pra gente sonhar em ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas da forma que tá jogando no Campeonato Brasileiro, o torcedor palmeirense não acredita muito. Mas o meu papel aqui de torcedor da mídia alternativa do Palmeiras é sempre engrandecer o nosso Palmeiras. É sempre passar confiança para o Palmeiras. É sempre tentar animar aí os torcedores palmeirense a acreditar no nosso Palmeiras. Porque se eu fosse ao contrário, eu acho que eu não seria, esse canal aqui não seria do Palmeiras, seria anti-Palmeiras, né? O meu papel é sempre apoiar o nosso Palmeiras. Lógico que jamais eu vou passar pano aqui pra jogador, pra diretoria, pra treinador nenhum. Eu apoio aqui o Abel Ferreira, porque acredito que ele possa fazer ainda um grande trabalho na próxima temporada e pode sim ganhar essa Libertadores novamente. Agora, enquanto a diretoria do Palmeiras não trazer aí bons reforços para o Abel Ferreira trabalhar, como é que eu vou pedir a saída desse treinador? Você acredita mesmo que outro treinador possa fazer um milagre que o Abel Ferreira fez na temporada passada ganhando Libertadores e Copa do Brasil? Vocês acreditam que outro treinador possa fazer isso com esse elenco? Por quê? Demitir o Abel Ferreira, trazer outro treinador e ter uma grande reformulação no elenco mandando vários jogadores embora e trazendo bons jogadores? É sensacional para qualquer treinador que o Palmeiras contratar. Agora, por que não fazer essa reformulação, trazer grandes jogadores e continuar com o Abel Ferreira? Será que o Abel Ferreira não pode fazer o Palmeiras campeão novamente, como ele já fez? Será que a diretoria do Palmeiras não pode ter aí gratidão pelo que o Abel Ferreira fez para essa diretoria, salvando a diretoria do Palmeiras ganhando Libertadores e Copa do Brasil? Será que o planejamento da Leila Pereira, que é grande, que é enorme, promete aí fazer uma grande reformulação e trazer ótimos jogadores, será que não poderia ser com o Abel Ferreira? Eu acho que sim. Eu acho que tinha que seguir com o Abel Ferreira independente se ganhar esse ano ou não. Ele errou, tem culpa no cartório? Tem. Mas, na minha opinião, tem que deixar o Abel Ferreira no comando do Palmeiras para a próxima temporada e com todos esses reforços que vão chegar no Palmeiras, o Abel Ferreira poder trabalhar aí e mostrar um futebol melhor. Aí, se Deus o livre, ele não conseguir, aí eu vou ser o primeiro a mandar o Abel vazar do nosso Palmeiras. Então, galera palmeirense, coloca aí a sua opinião que é muito importante aqui no canal Verdão Campeão. E mande o seu áudio para o vídeo de amanhã das sete horas de amanhã que é muito importante a participação do torcedor palmeirense aqui no canal Verdão Campeão. O único canal que dá espaço para o torcedor palmeirense de qualquer região do Brasil. Aqui a gente não escolhe a dedo não, meu amigo. Aqui você tem espaço, você que é do Nordeste, que é do Sul, do Norte, de qualquer lugar do Brasil, você tem espaço aqui no canal Verdão Campeão. Então, valorize o canal Verdão Campeão, deixe o seu like, comenta aí bastante e venha fazer parte da família Verdão Campeão. E eu sempre vou acreditar no meu Palmeiras. Se você não acredita, aí é problema seu, é opinião sua, é direito seu. Mas você querer tirar o meu direito de acreditar e passar confiança para os torcedores, jamais. Então, um grande abraço para vocês. Tamo junto, fica com Deus e avante palestra. Fui, é nóis!